Olá pessoal, sou o Jailson Ferreira de Freitas, faço parte do apiário zumbi. A gente começou lá atrás, começou com a Associação dos Apicultores de União. E em cima desse trabalho que a gente faz com o pessoal da região, principalmente a família, que são nove hoje, faz parte da apicultura, chegou uma época que eu conversando com o Jean, a gente se uniu para montar o apiário zumbi. Em função disso foi que a gente montamos o apiário e graças a Deus hoje atendemos toda a região da Zona da Mata. Não só da Zona da Mata, como pessoas de Alagoas, ficamos muito felizes, contentes em saber que as pessoas estão trabalhando, tendo uma renda boa e vivendo com qualidade de vida com o mel, que é um alimento muito bom e natural. Isso é o que nos fortalece e nos deixa felizes, realizados. Legenda Adriana Zanotto